Vamos ouvir a palavra O sol a brilhar Como perfume na flor Como coração quer guardar O que nos diz o Senhor São palavras de vida São palavras de amor São palavras de vida São palavras de amor São palavras de boca São palavras de alma Amar de alma Amar de alma Amar de alma